Fala turma, e aí vamos, agora vamos caçar em pó, vamos aqui ó, fefe, paladino, fartão, mal, tem também ó, gerba mate curupi, também paladino do mal, dá o mar, dá o espala, vamos destruir pó, limpar tudo ó, cheio de minotauro, você pode fazer o link, pode ver que aqui é lugar, GS, olha, meu deus, odeio esse lugar, esse lugar é terrível, é, GS é violenta, GS é foda, e é legal quando você não tá enxergando o hotkey a noite, liga as luzes aí porra, sai apertando qualquer coisa, cadê, você tá onde? Eu tô aqui perto também, vai pro tempo, é pro tempo, se encontra no tempo, ah não, ah tá, calma aí, só vou pegar uns loot aqui, ó lá, fefe, aqui já é um cara corajoso, é, vai, vai puxando a GS aí, quero vender o Old Window hoje, não sei porra que que eu trouxe o PP de God Flower pra cá, é pra atrapar bote, com certeza, bote em pó é lenda, aí ó, puxado do AGS é de boa, cara, paladino fortão, ó, paladino fortão, perfeito aí pra baixo, cara, é esse aí, é esse aí, faz uma parte hard, já vai, vai caçar, olha, 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 GS é de boa, eu quero ver desafios, cadê os dragons, me mostra os dragons nesse lugar, só os povos lords, então, seguinte, ó, GS, toma cuidado, GS pode te matar, sabe, tem bobeira, GS dá uma wasp, e já era, né, então, já é Elvis, fica boa, puxa uma koromo, dessa aí, eu quero ver dragons, vai DL, tá ouvindo, né, fefe, vamos demo, olha gente, animal, cadê, eu quero ver o demo, então, cadê os, ele quer pôr, né, sai fora de pôr, eu quero ver, cadê, ah, não deve valer nada, vale, é, parte de rope lá, acho que é uns 80, GP, junta um monte, junta um monte, até que vale, hum, quero ver, então, vocês vão aonde, vão, vão, põe? quero ver põe, vamos põe, 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 sem nem, Oh, Master Paladin Chileno. Kill this bitch. Yeah, man. É a dança aqui do... Do Reco Reco. É. Bora, vambora. Quero ver, quero ver coisa boa. Vai. Vamos. Go, go. Estão indo aonde? Estamos indo... Para qualquer lugar. Olha o carinha ali só no macete. Esse cara é malandro. Puta querida. Malandragem. Olha aí, o bicho que eu ainda ataco. Olha o outro. Olha o alto ainda. Olha o pala. Pá. Aí sim. KS? Ih, porra, é KS? Ah, entendi. Sai da minha frente. Olha o cara. Sério, não aguenta com nós. Com nós dois, não. O cara deve ser mexicano. Nossa, que cor do... Esse nome também. E eu sou muito devagar. Já desistiu. play de lags. O play de lags. O play de lags é bom, cara. Dá para vender, para comer, né? Sei. Vocês estão andando aí, eu não estou vendo nada de massa, hein, pó, hein. Será que é um lugar do inferno, pô? Calma. Calma para os dragons loucos, então. Isso, eu quero ver. Não, eu quero ver o dragon de pó. Tá aqui mesmo. Tá aqui mesmo. Desce lá e faz a quest. Pode não, mas... Não, eu quero ver a quest aí do dragon. Olha como é que arranca essa maldita. Tá passando um demônio aí. Não, tem um empecilho aqui. Eu estou sem rope. Não, danado. Ó, buraquinho aí, ó. Na árvore, mocado. Desce lá e vai ter DR. Eu estou sem rope. Mas o Fernando te ropa. Você tem rope aí, Fernando? Me ropa ainda. Mas não tem nada. Você é forte, cara. Você é forte. Eu sou. Vai, pinche. Vai lá, ô. Ô, tem um cara morto ali. É esse aí. Cara morto. Ó, vai descer aí aqui. Mata o dragon. Vai para baixo. Já sabe que tem, né? Coisa boa, só. Ah, não tem ninguém, cara. Puta. Morto. For devil, for devil. É foda, hein, cara. Ô, aqui. Aquele negócio piscando. Tem uma corda ali que muito me... Muito me interessa. Como que você não anda com corda, gente? É, mas quando você é free, né? Você precisa. Ah, deve ser o lugar para o Demondras aí. É, ali é. Ah, mas é o seguinte, ó. Geralmente fica um DL, hein. Tá. Cadê o DL? Ou tinha o DL, hein? Tem. Tem até mais. Só esperar. É, que droga. Poderia ter um DL, hein, né? Tchau, 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 tchau